Oi, oi Simers, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Bom, gente, essa construção eu trouxe aqui no canal. E aí eu perguntei se vocês queriam que eu trouxesse a decoração lá no meu Instagram ou que eu continuasse trazendo aqui no canal construção e decoração junto. Então vocês votaram aí que queria muito que continuassem construindo e decorando aqui no canal, daí eu trouxe a decoração dessa casa pra vocês, que vocês pediram muito, e gente, ela tá muito linda, sério. Eu acho que foi a decoração mais bonita que eu fiz. Usei todos os itens e móveis novos da nova atualização e, gente, eu tô apaixonada demais. Bora lá fazer o tour, então. Já tem a construção aqui no canal, tá, gente? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês assistirem a construção, caso vocês queiram fazer, tá? Bom, entrando aqui, eu já fiz aqui essa entradinha, né, pra não dar de cara com uma sala ou direto com a cozinha. Então eu fiz aqui uma arinha de entrada, e aí, desse lado de cá, eu fiz a sala. Gente, eu tô apaixonada de verdade por cada item dessa nova atualização. Parece que eles tão trazendo coisas mais modernas, né? Então tá muito lindo, gente. O sofá é aquele da atualização do Japão, essa plantinha aqui no canto é da nova atualização, a mesinha também, e olha que incrível que ficou. E, gente, eu vi que muita gente fez essa construção, eu vi aí no Instagram e que me marcaram. Vi também nos grupos do Facebook, então eu trouxe a decoração pra vocês, né, pra vocês se inspirarem aí, pra não ficar de mão abanando. Bom, depois aqui dessa linha de entrada, nós já vamos direto pra cozinha. E pra não dar de cara já com a cozinha, eu coloquei aqui essa mesinha e uma poltroninha pra dar uma disfarçadinha, né, pra gente poder ir pra cozinha. Abusei bem nas cores diferentes, tá, gente? Fiz essa combinação aí da parede amarela. E, gente, eu usei as bancadas aí, essas novas lindas que eu falei que eu queria muito usar. E, gente, olha isso, que perfeição. Eles tão trazendo itens muito modernos, que tá ficando incrível, gente. Tô muito empolgada, espero que as próximas atualizações eles continuem assim. Aqui, no cantinho, fiz um armarinho ali só pra não ficar vazio. Vocês vão perceber também que usei o tapete em tudo e qualquer lugar, viu, gente? Porque eu amei e ele veio de vários tamanhos. Então, qualquer cantinho você consegue colocar. Bom, vindo aqui pra cá, eu coloquei a escada pra subir para o segundo andar. E aproveitei e fiz uma salinha de jantar, né, já que lá só tem a ilha com a... com as cadeirinhas. Então, resolvi fazer uma mesinha aqui. E subindo o básico corredor, que não tem muito o que fazer, senão o Sims não consegue passar. Gente, olha esses detalhes dos novos itens, esse quadro. Eles estão arrasando demais, os detalhes estão muito bonitos. Eu amei demais. Aqui, gente, nesse cômodo, resolvi fazer um cômodo aberto. Não sabia muito o que fazer. Acabei fazendo assim uma arinha de descanso, uma arinha com escritório aqui. Então, eu coloquei e fiz uma segunda salinha. Até porque vocês vão perceber que tem um quartinho de bebê ali no canto. Então, vamos supor que a mãe queira amamentar aqui, ela pode amamentar. Aí, coloquei a televisão para trazer uma tranquilidade. E também aqui um computador. Gente, não que realmente seja um escritório, mas coloquei um computador e aqui uma estantezinha com umas coisas. Gente, esse computador tá muito lindo, né? E esses quadros, nossa, perfeito demais. Bora aqui. Fiz um quartinho de bebê. Eu não sabia se eu ia fazer um quarto, dois quartos de adulto ou de pré-adolescente, adolescente. Acabei fazendo de bebê, gente. E ficou uma fofura. Não tem nada de bug, a não ser aqui a cadeirinha de alimentação só para enfeitar mesmo, que foi feito com o bug da diagonal. De resto, não tem nada de bug e olha que lindinho que ficou, né, gente? Os detalhes. Tá muito bonito. Bora aqui, agora, reto. Nós temos o quarto principal do casal, do sim ou da sim solteira. Bem simples também, gente, porque senão o sim não consegue passar com muitas coisas, né? Usei aqui os móveis da atualização do Japão, a estantezinha com a cama. E aqui o banheirinho. E, gente, não me matem, porque vocês perceberam que só tem esse banheiro, né? Se vier visita, a pessoa vai ter que atravessar a casa inteira, vai ter que entrar no quarto do casal para usar o banheiro. A esperta aqui, que não faz planejamento antes, não faz o desenho antes numa folha, esqueceu de fazer um banheiro embaixo na casa. E tá tudo bem, é sobre isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da decoração, tá? Agora eu sempre vou trazer construção e decoração juntas, tá? Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau!